Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar os petardos BUM BUM A. Vêm caixas de 20 unidades, são de categoria F3, cada um tem 2 gramas, o que dá 40 gramas nesta caixa. E são da FHU Thomas Zeck. Diz aqui também que foi produzida em 2017, já foi há algum tempo. Já são petardos mesmo bem grandes e também são pesados. Bora então lá testá-los e ver como é que isto corre. Ok pessoal, cá estão eles então, vamos ver se com 2 gramas fazem um bom estouro ou não. Vamos já tirar as dúvidas. Oi, anda a flash. Oi, ainda é fixe. Carago, 117 decibeles, o que não é nada mau. Para lá então lá, mandar mais um. Se dá com o rastilho, está ali escondido. Iago, anda a flash verde. É fixe o estouro, tem um bom impacto. 117 ainda, portanto ainda não registou mais, tenho aqui mais 3. Vamos lá ver o estouro que eles fazem. Sonha-se, e está bom. Sonha-se, muito bons pessoal. 117.4 decibels, e olhem só, faz aqui estas pequenas crateras, apesar de ter só 2 gramas, não está nada mau para o flash e para o estouro. Espero então que tenham gostado do vídeo, se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like, e até ao próximo vídeo. Oi, anda a flash. Vem, ainda é fixe. Carago. Anda a flash, vira. É fixe o estouro, tem um bom impacto. É fixe o estouro. É fixe. É fixo, estou aí.